Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje decidi fazer uns sonhos com cobertura de chocolate. Então vamos ao passo a passo desta receita e já agora subscrevam o canal, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo porque é muito importante. Então vamos ao passo a passo destes sonhos deliciosos e muito fáceis, como todas as minhas receitas. Tenho 200 gramas de farinha, tenho aqui 20 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento em pó e tenho 300 ml de água e uma laranja. Vou raspar aqui a laranja e agora vamos aos poucos acrescentar no banheiro. E agora os nossos sonhos já estão feitos, agora vamos fritá-los. Já tenho aqui o óleo a acacer, vou colocar uma cascazinha de laranja e vamos começar a colocar os sonhos. E agora sim vamos começar a fritar os sonhos. E agora vou retirar os sonhos. Agora eu tenho aqui, para fazermos a cobertura, tenho aqui chocolate, vou acrescentar um bocadinho de manteiga, e agora vamos mexer porque eu vou fazer a cobertura com chocolate branco. Derreti 250 gramas de chocolate com 50 gramas de manteiga. Fica uma cobertura fantástica. Vamos aqui derreter estes dois ingredientes. Enquanto isso... Enquanto o glacé foi derreter com a manteiga ou o chocolate, eu passei os bons sonhos por açúcar e canela. E agora vou finalizar aqui por cima, meter o nosso chocolate branco. Se vocês quiserem que o chocolate fique mais intensivo, é só colocar mais chocolate e retirar a manteiga. Mas eu acho que fica super delicioso assim. Lógico que eu no fim abri um sonho para vos mostrar como fica por dentro, que fica super sequinho. E com esta cobertura fica uma coisa muito, mas muito boa. E então, agora sim, despeço-me de vocês um biguijinho. Fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma sugestão fácil e deliciosa. Agora é a hora de, com dois garfos, espetarmos aqui e vocês verem como fica por dentro. Beijinho grande e até amanhã. Deixem-me nos comentários o que é que vocês acharam desta deliciosa receita. É muito, mas muito boa. Então, até amanhã.